Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do teu querer Que toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do teu querer Que toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha fonte Minha colheita Minha herança Minha fonte Minha fonte Minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Minha herança é o teu amor Amém. 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 Amém.